Fala galera, começando mais um Madro Gamers, tudo certo com vocês? Galera, descobri um game aí, é lançamento cara, o jogo é brasileiro, feito por brasileiros A galera sempre reclama aí, que brasileiro só faz porcaria, porte ruim, umas paradas assim E cara, esse game aí tá prometendo gente, muito bacana, vou mostrar pra vocês, vocês não vão acreditar E o melhor de tudo, jogo barato, muito bacana Nome do game chama-se Softstar, mas vamos pra aberturinha, vamos né Galera, passou a aberturinha, eu vou abrir aqui o game, o Softstar Cara, ele tá num preço sensacional, é um jogo feito por brasileiros gente, olha aí, que legal Jogão no estilo Super Nintendo cara, eu achei assim bem Super Nintendo na verdade Sensacional lá, totalmente Super Nintendo cara Olha que legal gente, vou pular aberturinha Gente, estou jogando com controle de Xbox 360, tá, roda funciona, ele é compatível, tá Softstar, é um chumap, estilão, 16-bit, lembra muito o joguinho 16-bit O que eu achei legal, gente, você pode aqui mudar o tamanho da tela, pode mudar a borda, ó Eu botei essa daqui né, porque lembra muito um arcade, né Você pode botar, ah cara, isso é sensacional gente, olha que legal E tá sem filtro né, e ó, você pode botar Scanlines, que aí fica parecendo uma TV de tubo Olha, um emboss, LED Matrix, Virtua Kid Red que lembra muito o Vectrax cara, acho que isso aí é tipo imitando o Vectrax Sepia, Inverte, cara, tem vários, e o mais legal ele tem um imitando o MSX cara, ó, ZX Spectrum Cadê? Ó, MSX, ele imita a paleta, né, a paleta de cores do MSX, olha que legal gente Então vou deixar o filtro desligado, vamos nessa Que eu não mudei nada Então vamos lá jogar, jogo feito por brasileiro gente Esse game tá custando R$19,90 gente Botei ali no modo intermediário Aqui a gente é um jogo de canal retro Isso aqui é um jogo novo, né gente Mas, ele tem uma pegada retro gente, olha a pegada disso aí cara É uma pegada de fliperama retro De arcade antigo, né Ó, tudo em português feito por brasileiros Sensacional Ó, se você der só uma encostadinha no botão, ele espalha o tiro, ó Como se fosse o S do contra Agora, se você deixar apertado a arma fica mais potente Mas ela não tem tanto alcance lateral, né Olha gente, que jogo bonito Me diz se não parece um jogo de Super Nintendo Comentem aí gente Não parece um game de Super Nintendo isso aí cara Olha que legal Galera, não esqueçam aí de comentar qualquer coisa no vídeo aí Pra ajudar no engajamento Esquece daquele like Valeu E quero lembrar vocês gente Que eu tô com um canal de cortes Cortes do madruga Muitas vezes eu deixo de botar vídeos aqui no canal Porque o vídeo vai ficar curto demais Aí o algoritmo me sacaneia, entendeu Me sacaneia o canal Então eu criei um... Criei um canal só pra cortes Não são vídeos curtos não, tá Não são shorts São cortes mesmo Vídeos de 2 minutos, 3 minutos Vídeos pequenos assim Mas vocês ajudam aí Porque quando chegar Aí mais ou menos uns 500 inscritos Eu vou começar a soltar vídeo lá Tô com cento e pouco ainda só Muito pouco Aí não dá pra soltar vídeo Que não vai ter view, né Vamos lá gente, se inscreve lá E aí galera, gostaram do joguinho? Não esqueçam de comentar Olha, essa parte gente Lembra muito um jogo de Nintendo 8-bit Que é o Guardian Legend Olha que legal gente Quando explode alguma coisa O controle vibra, cara Quando tem uma explosão muito grande Isso que é legal Não fica vibrando o tempo todo Só vibrou nessa explosão agora Que legal, cara Ó, tá no nível intermediário Mesmo no intermediário é um pouco fácil O game Não esqueça de dizer o que vocês acharam aí Aí bem coloridinho Cara Isso é um Max Lay misturado com Guardia Legente Lembra muito o Guardia Legente Ó Com essas partes Meio Thunder Force, né Ó, esse outro botão É como se fosse a bomba, né Como se fosse uma magia Entre aspas Ninja, hein Ae, uhuuu Vamos lá pro segundo estágio Fazer um pequeno gameplay aqui, né gente Que jogaço Gente, eu adoro o Shumap Adoro o Shumap Ah, tão triste que tem É que acabar assim Cara, ó Diálogos tudo em português Vamos pular os diálogos, né Pro vídeo ficar mais O jogo está à venda na Steam R$19,90, gente R$20,00, né Ó, cara É meio Guardia Legente Meio Axe Lay Meio Life Force É, cara É um Salamander 16-bits aqui, né Sensacional Galera Seja um apoiador do canal Essa galera aí São os apoiadores Do canal Madro Gamers A galera que entrou de membro No canal Madro Gamers Quando eu chegar a 100 membros Vou sortear o videogame Sem fio HDMI Que são dois controle Sem fio, cara Muito maneiro Ah Ele é do tamanho Do pendrive Roda Neo Geo Mega Drive Nintendinho Muito maneiro, gente Vão ser dois sorteios Quando eu chegar a 100 membros O outro sorteio Vai ser R$200,00 De vale-compras Lá na loja Da Retro X, gente A Retro X agora É parceira Do canal Madro Gamers Vamo né Let the carnage begin E aí, galera Comentem aí Gostaram do game Irado, né Jogo nacional Esse aí, cara Não pensei duas vezes Comprei A gente compra um monte De porcaria na China Um monte de parada Vamo ajudar aí A galera brasileira Né, cara Desenvolver mais paradas Só a gente Comprando Dando dinheiro Pra eles É que eles vão fazer O jogo pra gente Cara Vamo ser realistas Não é porque É brasileiro Que tem que viver De filantropia Não, velho Se a galera Vender bem o game Eles vão fazer Mais games Vamo criar Essa cultura aqui De apoiar O cenário De produção nacional Vamos apoiar O cenário De produção nacional Ah Acabou o game E aí, galera Vocês gostaram? Depois digam aí O que vocês acharam Muito bacana E recomendo, hein, galera Comprem Apoiem o cenário nacional Beijo no cordo Cacaião 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 Cacaião